Hillary Clinton colocou o aumento da renda da classe média como tema central do programa econômico da sua corrida pela vaga democrata à Casa Branca. Este foi o segundo discurso da candidata de 67 anos em Nova Iorque em menos de um mês. A senadora e a secretária de Estado quer aumentar os rendimentos da classe trabalhadora e com isso frear os excessos de Wall Street. A definição de desafio econômico do nosso tempo é clara. Temos de aumentar os rendimentos para os americanos que trabalham duro para que eles possam arcar com a vida de classe média. A candidata quer aumentar os rendimentos em três faixas, forte crescimento, crescimento justo e em longo prazo. Hillary criticou ainda o Partido Republicano por cortes de impostos para os mais ricos. A senadora prometeu aliviar os impostos para pequenas empresas para estimular a criação de novos empregos.